Música Dignai-vos, meu Deus, acolher favoravelmente a prece que vos dirijo, pelo Espírito Deu. Fazer-lhe entrever as vossas divinas claridades e tornar-lhe fácil o caminho da felicidade eterna. Permite que os bons Espíritos levem a ele as minhas palavras e o meu pensamento. Tu que me eras caro neste mundo, ouve a minha voz, que te chama para te dar um novo testemunho da minha afeição. Deus permitiu que fosse libertado primeiro. Eu não poderia me lamentar com isso sem ruísse, porque seria estar aflito, por não ter mais para ti as penas e os sofrimentos da vida. Espero, pois, com resignação, o momento da nossa união no mundo mais feliz no qual me precedeste. Eu sei que a nossa separação não é senão momentânea, e que tão longa que me possa parecer, a sua duração se apaga diante da eternidade e da felicidade que Deus promete aos seus eleitos. Que a sua bondade me preserve de nada fazer que possa retardar esse instante desejado, e que me poupe assim a dor de não ter reencontrar ao sair do meu cativeiro terreno. Ó, como é doce e consoladora a certeza de que não há entre nós, senão um véu material que te oculta a minha visão. Que tu possas estar aqui ao meu lado, me ver e me ouvir como antigamente, e melhor ainda, do que antigamente. Que não me ouvidez mais, e que eu mesmo não te ouvide, que os nossos pensamentos não cesse de confundir, e que o teu me siga e me sustente sempre. Que a paz do Senhor seja contigo. Que assim seja. Graças a Deus. E muito obrigado. E muito obrigado.